Prometido para outubro do ano passado, o mercado público das rocas está em fase de acabamento e tem novo prazo de entrega A obra do mercado modelo das rocas que começou em 2007 e tem como objetivo dar mais condições de trabalho aos feirantes e conforto aos visitantes está atrasada O secretário municipal de serviços urbanos explica que a incrementação do projeto foi o grande motivo do atraso Fizemos algumas adequações para melhorar a qualidade do mercado, qualidade material, estas melhorias foram inerentes inclusive à prefeitura mas que com certeza valeu a pena o atraso para poder termos um mercado de qualidade Adequações no projeto referentes à acessibilidade e ao aumento da área de estacionamento também influenciaram para que a obra se prolongasse Nós tínhamos apenas um estacionamento lateral, tivemos que agora agregar uma área pública que existia no outro lado do mercado que não pertencia à Secretaria e sim à Secretaria de Saúde Foi feita uma sessão para o uso comum de estacionamento para o mercado Adequações de acessibilidade, adequações de materiais como verificamos que teríamos que fazer algumas melhorias Como também as férias coletivas das fábricas, isso também gera um atraso Alguns setores já estão praticamente concluídos, como é o caso do térreo Já o primeiro andar do prédio se encontra um pouco mais atrasado A área superior está em conclusão No cronograma já atingimos a 90% do cronograma, isso é muito importante E há algum prazo de entrega? Veja bem, a previsão nossa é abril Espero que consigamos atingir a essa meta do mês de abril